Salve, gordinhas e gordinhas da família SEA! Tudo bom com vocês? Já vou aqui pedindo desculpa pelo barulho da máquina de lava louças. Sim, a gordinha tá lavando ali, que a gente acabou de... Eu? Não, a máquina tá lavando. É, a máquina tá lavando, é verdade. Que a gente acabou de almoçar, a gente comeu um arrozinho entre grauses. Pois é. Feito no microondes. Saudável demais. E uma carninha moída e uma saladinha. Foi gostoso, algo diferente, né? É bom trocar as coisas. Sempre gostoso quando você bota um monte de shoyu, pra não sentir o gosto das caminhas saudáveis, né? Ó, eu já vou pedir aqui pra vocês, já não esquece de deixar o likezinho embaixo. É que vocês estão esquecendo, gente. Pois é. Vocês querem vídeo? Mas apoia aí, apoia aí pra ter mais. Isso incentiva a gente a saber também se vocês estão gostando. Compartilhem em todas as redes sociais, em grupinhos dos zaps, 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 zaps. Sei lá, em grupo do Facebook, pra amigos de vocês que gostam de assistir vídeos da vida dos outros. Em um país diferente. E hoje é terça-feira e a gente vai fazer o que, gordinha? Olha, depois de três semanas a mesma coisa. Eu acho que o nosso público já consegue adivinhar o que nós vamos fazer. O que que é? Mudanças! É, mudança, mudança não. A gente vai ajudar elas a arrumar. Lembra aquele escritório que eu e a Abby? No vídeo que, o primeiro vídeo que a gente mostrou as mudanças? Que a gente dividiu? Então, aquela sala tá lotada. Não tá mais aquela divisão tão bonitinha que a gente deixou. Pois é, tá um horror. Tipo, tem as mesas, agora tem um monte de caixa, a gente vai ter que organizar aquilo. As mesas não estão, tipo, em pé, assim, de uma maneira normal. É, não, elas estão realmente assim, igual a gente. Exato. Porque não tinha espaço pra colocar elas. Tá bem. Ou seja, a situação tá drástica. Mas antes a gente vai levar o gordolão, né? Pra passear. You need to pee? Poo pee. Poo pee? You wanna walk? Let's go. Let's go. Let's go walk. Let's go walk. Yeah, up, up. Yeah, up, up. Yeah, let's go. Baby, a gente esqueceu de falar algumas coisas. Ok. E tipo, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar pra vocês a gente arrumando lá. Porque a gente vai pra lá umas sete horas da noite. E como vocês sabem, esses apartamentos aqui, não tem luz no teto. Pois é, você tem que comprar luminárias pra pôr nos quartos. Somente a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha tem. E o banheiro. E o banheiro tem luzes já colocadas, instaladas. E os closets também tem. É, é verdade. Tá, então tipo, eu não sei como a gente vai fazer, mas se caso a gente não mostrar hoje, a gente vai mostrar num dia que a gente foi lá de dia, ou passar a tarde lá com elas, alguma coisa, e acaba mostrando pra vocês depois o resultado. E você pode colocar, se você quiser colocar luz no teto, alguma coisa? Não. Não? Não. Você tem que comprar luminárias e as tomadas. Tem um negócio bem interessante. Se você colocar numa certa tomada no quarto, aí você tem um botão na parede que você pode ligar essa tomada, e aí você liga a luminária. Que estranho. Então é como se você tivesse uma luz instalada no teto, só que não tá no teto. Será que isso tem a ver com o estado ou é geral? Muda de condomínio por condomínio. Ah. É assim, aqui nesse condomínio. Nesse condomínio não pode. E muitos outros é assim também, mas existem alguns que não são assim. É, e também ela tá com um dos velhos que vocês viram aí no vídeo anterior, que saiu talvez sei lá quando, que a gente gravou ontem, que ela recebeu do nada no meio de uma live. Esse é um dos que ela tava lá na caixa. Sim, e essa toca também. Pois é, e a gente vai esperar agora, vou voltar pra casa editar o vídeo de terça-feira. De terça não, que saiu na quarta, porque eu não consegui editar pra terça. Que foi o primeiro dia da mudança que a gente fez com elas, e depois bora pra lá, pra casa delas ajudar elas. Certo? E ela vai jogar o cocôzinho. Que tá bem cheiroso. Pensa. Tá maluco, Tiago. Ui. Olha nós aqui de novo. Então galera, a gente tinha dito que iríamos ajudar nossas amigas na terça-feira, como vocês virem no vídeo, mas não rolou. Elas estiveram imprevisto. Coisa. Na quarta-feira não fizemos absolutamente nada. E hoje a gente tá aqui na terapia da gordinha. E nós iríamos também ajudar elas hoje, mas... Mas uma delas ficou uma gripe muito forte. Ela tá se sentindo horrível. É. Ela tá tentando buscar um remédio e ela tá muito doente. Pois é, galera. E aí não rolou. Talvez a gente vai sair com elas no sábado. Vamos ver se... Talvez. Depende da saúde da... Vamos ver o que vai rolar aí no sábado. Provavelmente se elas não saírem, a gente vai acabar saindo as duas sozinhas. Do mesmo jeito. Que faz tempo que a gente não faz isso também, né? Pois é. A gente tá nessas semanas aí ajudando muito elas e a gente precisa sair e se divertir um pouquinho também. Mas então já que não tem nada de interessante nesse vídeo, vai ter alguém no final muito interessante. Que é algo que a gente comprou. E a gente vai provar em casa quando chegar pra vocês verem. Oh, lembrei. Eu não sei se é bom. Eu já tomei na minha vida e ela nunca tomou na vida dela. Vamos pra casa provar? Vamos. É isso que tem pra hoje, né? Despacito... Você enlouqueceu? Ai, ai. Então, olha lá, gente. Vamos lá. Não tem mais nada, gordinha. Pega um copo com água de gelo. Porque eu sei que isso vai dar ruim. Ok. É. Vamos abrir aqui hoje uma Jelly Belly. De que, gordinha? É sabor de cerveja, mas não tem álcool. Nem um pouco. Zero. Então, primeiramente, ela custava, galera, ó, 4,50 e pagamos 3 dólares, porque tava mais barato na Ross. Encontramos por acaso. Vamos. Vai ser interessante! Por quê? Porque o gordinho aqui, o bonitinho, já bebeu alguma vez na vida. Então, provavelmente, ele vai saber se é realmente o sabor da cerveja. Só que, alguém aqui, explica aí. Eu nunca tomei cerveja na minha vida. É, gente. Então, vai ser duas reações bem diferentes e bem interessantes. E vamos torcer pra que seja mesmo o gosto. Que assim, a Abby pode saber se um dia ela poderia se viciar nisso ou não. Só que eu não posso, né? Porque eu sou muçulmana. Bom, já tirei aqui. E olha só, gente. Que legal. Eu vou guardar isso pra mim. Que louco. É interessante mesmo. Você pode, tipo, guardar moeda, alguma coisa assim. É. E vem vários pacotinhos pequenininhos. Olha só. E, mano, vamos abrir aqui? Nossa, essa bala é bonita, viu? Sim, vale. Olha o cheiro. O cheiro é bom. Nossa, cheiro de cerveja. Eu odeio o cheiro de cerveja. Que cerveja, mano! Eu odeio. Caraca, mano. O cheiro já é igual, gente. Mas vamos lá. Pera aí. Olha, é dourado o bagulho. Olha isso. Ó. Tá dourando. Tá douradinho. Vamos pôr no nariz? Ixi. Bom. Nossa, o cheiro é bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comer primeiro. Hum. A tua reação vai ser, eu acho, um pouquinho mais interessante nesse ponto, né? Ok. Eu já bebi cervejas na minha vida. Provavelmente eu vou saber. Vou pôr duas, vai. Porque... Vai dar um gosto maior. Vamos lá. E aí? Muito ruim. Sério? É muito ruim. É igual cerveja? Tipo assim... Eu nunca bebi cerveja adocicada. Tem aquelas pretas no Brasil que são doces. Uhum. Mas imagina uma... O gosto doce da bala. Você que já bebeu, você sabe. Eu tô sentindo na boca o gosto da cerveja quente depois de um tempo parada. Ou seja, não é a experiência de uma cerveja geladinha, baby. Pra quem gosta de beber. Quer pôr as balas na geladeira e voltar a agavar mais tarde? Não. Põe duas pra você sentir mais o gostinho. Se for urgente, eu não quero sentir mais o gosto. Bom. Vamo lá. Põe aí. Depois a gente vai dar nossas análises aí. Baby, primeira vez que você... Não, é sério. Esse momento é muito interessante, cara. O cheiro é... Eu vou mandar um e-mail pra eles mandar fazer de vinho. Pra você provar o vinho também. Eu não sinto falta de bebidas. Mas... Lembra um pouquinho da... Não a cerveja geladinha, aquele gostinho. Lembra outro gosto. Mas vai em frente. É pra morder até o gosto vinho, hein? Porque senão você não vai sentir o gosto real. Nossa, é horrível. Não, não joga fundo. Calma, deixa vinho docinho junto com o gosto dado. Sabe o que tem gosto? Sabe o que? Lembra? Hã? Fralda. Já comeu fralda? Não, mas o gosto é igual o cheiro. O cheiro? Uhum. Um dia sem te achar uma cerveja perdida parada e quente, eu vou te mostrar o cheiro. Tu vai sentir que é igual. Ó. Gente, eu já tomei remédios mais russos que essa bala. Ó. Olha. Mas é interessante... Não, não. Fica pra você. Mas vamos... É interessante, porque agora tu já sabe como é que é o gosto mais ou menos e o cheirinho da cerveja. E eu já sei que eu nunca vou querer provar cerveja, porque o útil, o gosto, o cheiro, tudo. Ó, galera. Vem esse pacotinho e mais alguns aqui, ó. Vem cinco dentro, tá? Então a gente pagou praticamente aí cinquenta centavos cada pacotinho desse. E vai ser legal guardar isso aqui pra brincar com os amigos. Tipo, pra eles provarem, né? Quem gosta de cerveja, quem... Horror. Ah, foi interessante. Vai. Ok. Quero saber onde tá o chocolate. Vamos comer um doce de verdade. Bom, vamos lá. Sabor. Me lembrou sim a cerveja, mas não a cerveja geladinha e tal. Aquela cerveja muito tempo quente ali e tal. Quando você vai beber e o cheiro dela que vem junto, o gosto com um doce muito forte. Foi isso que eu senti. Então, pra mim é isso. E você? Pra mim, nunca bebi cerveja. Nunca vou beber cerveja. Então eu não tenho como comparar essa bala com cerveja. Mas eu posso dizer que a bala foi nojenta. Foi horrível. Odiei a bala. Achei, tipo assim... Sabe aquela jelly belly de fralda, de buco, de gama? Lembrou um pouco. Tá naquele nível. Honestamente, eu acho que até quem gosta de cerveja não vai gostar da bala. Ah. Por conta do... De ser aquela cerveja quente. Agora, a questão de nota. Vamos lá. Pela experiência, por saber que o gosto... Eu vou dar quatro pipocas de 0 a 5. Agora, pelo gosto, as coisas... Eu não curti. É 2 de 0 a 5. Hum. Pela experiência, pela diversão de poder provar algo que eu nunca vou beber de verdade. Eu dou três pipocas. E pelo sabor, eu dou zero pipocas. E a cor? Sensacional. Lembra bem a cor da cerveja com a espuma. A melhor coisa dessa bala foi a cor. Hahahaha. Qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários? Hashtag eca. Eca. Que bala ruim, né, meu? Hahahaha. Então é isso, galera. Não se esqueça. Não se esqueça daquele like que é muito importante. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de se inscrever aí no logo que tá aparecendo pra vocês. e também assistir os dois últimos vídeos que estão aí. Aproveitem. Tá bom? E... É isso. É assim que termina? É assim. Às vezes eu esqueço. A gente esqueceu no último vídeo, né? Pois é. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Tchau.